Vamos lá, vamos lá. Eu, consolista, virando PC Gamer? Pessoal, eu sou um cara que sempre gostei de consoles, joguei aí no Atari, no Mega Drive, joguei no Nintendo, aí depois fui aí pro 3D, Nintendo 64, vários consoles que agora me falem a memória, né? Eu já joguei pouco porque era o console dos Playboys, muito Playboys. E hoje, Xbox, Playstation, e tenho o Nintendo Wii, e tenho um PC Gamer aqui, show de bola, olha o Goku aqui, dando um Kamehameha em vocês. Mas, cara, eu tenho que frisar uma coisa, sou um cara que gosta muito de jogar, só, diga-se, né, que tudo tem rotulação, né? Sonista, caixista, consolista, se eu fosse me enquadrar, eu não sou um consolista, mas, cara, tem que respeitar. PC, tem que respeitar. É, cara, se você tá mal de grana, você craqueia, baixa o jogo aí pirata e tudo mais. Eu hoje tenho uma condiçãozinha, eu baixo os jogos da Estino, tô baixando os jogos piratas, mas, cara, PC tem que respeitar. Tô jogando o Call of Duty não, cara, eu sempre confundo o Call of Duty com o Counter Strike. Tô jogando o Counter Strike, PUBG, a versão do PUBG aqui eu achei muito mais bacana do que a do Xbox One X. É, cara, jogo pouco no PC, mas o que eu jogo pouco no PC? Eu pensei que o FPS é muito melhor, mais fluido, é claro que pontos positivos e pontos negativos tem mais hack, né, tem mais cheater, mas, cara, é muito bacana, jogos mais baratos, não tem esse negócio de geração. PC tem que respeitar. É, será que eu... Cara, eu sempre gostei de console porque eu gosto de ficar deitado aqui no escurinho aqui, deitado, às vezes abro uma live aqui, deitado, jogando aqui, conversando com a galera, mas no PC, cara, eu tô me apaixonando a cada dia mais pelo PC. É uma plataforma que vocês aqui, que não pensam, nunca pensaram em pegar um PC, vale a pena. Tem de todos os valores pra você montar, acho que você com uns 3.500 dá pra você montar um bacaninha. Então, assim, sou um consolista, sempre fui, sempre fui um cara que amou só consoles, nunca pensei em PC, mas hoje a cabeça da gente sempre vai mudando. Acho interessante você também tá aí tentando, né, aliviar até um pouco o bolso, comprar alguns jogos pra PC no lugar, a multiplataforma, sim, assim, e... Sendo que você também pode, né, vocês que gostam de uma piratariazinha, baixar um jogo craqueado aí, mas, cara, Steam, Origem, todo tipo de serviço muito mais barato do que nos consoles, não sei porque essa supervalorização de consoles, mas, enfim, PC pra quem tá pensando, em cima do muro, vale a pena, galera. Tô virando um PCzista, que o pessoal chama, né, a gente tem que rotular as pessoas, cara, mas, enfim, tô muito feliz com o meu Xbox One X, PS4 Pro, PC Gamer, e, cara, cada dia que passa mais, eu vou tentar aí, a galera me adiciona aí também na Steam, Junior Axel também, como na Live e na PSN, pra gente jogar aí na Steam aí um Counter Strike, um PUBG, alguns outros FPS aí, que eu vou futuramente tá trazendo mais e mais jogos pelo PC, eu vou ficando por aqui. PC, a força foi, valeu, falou! PC, a força foi, valeu! Música Legenda por Sônia Ruberti